Vamos começar o serviço de hoje de sábado, o fogão, as saladas, ainda não abriu? Vamos dar uma fila, vamos lá. Então, quando você quiser. Tá. Clica na tela, meu amor. Eu clico? É. Aquela da Eligina? Ah, 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 ah. Society. Mas tem que ser em português. Então? De novo, vai. Viva! Aê, porra! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! Mais uma, vai, que essa não valeu. Tá. Aperta de novo. Com força. Vem de lado já saindo, indo embora, louco por você. Aí. Vai. De novo? É. E pra você, eu deixo apenas o meu olhar 43, aquele assim.